Informação importantíssima aí sobre o Arnold Classic Ohio que acontece daqui seis semanas onde nós tivemos mais um brasileiro inserido na lista da Classic, vamos dar uma olhada aqui ó Sonhava com treino com um cara, mas ó, não sonho, você não vai aguentar não Eu vi aí, eu vi outra coisa, os caras tiveram ali a camiseta do Iron Bag, foi realmente apresentado agora Fala aí Marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui, mas se você ainda não é inscrito aqui no canal me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo, porque aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo da Maromba galera Iniciando o vídeo aqui sem muita enrolação, vamos aí falar sobre a apresentação de Pantera No time da Iron Bag, ele enfim foi apresentado aí como novo atleta, ele aqui Aí aqui mais pra frente temos ele recebendo a camiseta ali do Betão, eu tava lá presente Até tirei foto inclusive da resenha ali do treino pesadíssimo que ele fez com o Johan de perna Vomitou, passou mal, mas eu também fiz uma entrevista exclusiva com ele, vamos dar uma olhada aí juntos? Fala aí galera, tô aqui com a Fera Pantera aqui na Iron Bag Johan acabou com o menino ali, vem a foto aí que vocês devem ter visto lá no meu Instagram Se vocês não viram eu vou colocar aqui do lado Mas peraí que a gente vai trocar uma ideia com ele aqui ó E aí Panterinha, como tá? Graças a Deus eu tô vivo, né? Tá vivo? Porra, tô vivo graças a Deus Hoje o treino do lag day cara, lag day Ontem o Johan, a gente marcou um treino de lag day Eu saí daqui da Iron Bag pensando nesse treino, dormi pensando e acordei pensando no treino, cara, acredita? Aí eu falei, mano, eu tenho que dar o máximo nesse treino Quase eu morro Acredito que vocês viram a foto que o cara postou aí Eu postei aqui, vou postar o Wilson ainda daqui a pouco Mas cara, foi um... Eu nunca treinei na minha vida Eu tenho seis anos de treino Mas na verdade eu só tenho três dias de treino de verdade Seis anos treinando na academia De treino de verdade eu tenho três dias Eu posto três dias aqui na Iron Bag com esse cara Mano, me acabou, me acabou, me acabou de verdade Mas é isso, se eu quero me tornar uma treta f*** profissional Eu tenho que me f***, me lastar Desculpa aí o palavrão Ganado, eu vou tirando aqui com as coisas Mas é isso, cara, eu gostei demais do treino do cara Eu sonhava com treino com um cara Mas ó, não sonho Você não vai tentar não Eu vi aí Eu vi outra coisa Os caras te dando ali a camiseta da Iron Bag Foi realmente apresentado agora? Agora, agora é oficial A galera pediu, a galera implorou Porra, a galera é f***, mano Na moral, porra Rapaziada, obrigado aí demais de coração Porque os comentários de vocês fez a diferença De verdade Nunca imaginava de verdade que eu ia ter mais de 10 mil Ué, vamos botar isso aí Uns 10 mil comentários de vocês aí Querendo coentrar Agora nós estamos vendo Graças a vocês Só quero agradecer demais, rapaziada Vocês são f***, muito obrigado demais E obrigado também pelas mensagens no Instagram Que eu recebo Agora eu estou recebendo mensagem pra caralho Muito obrigado Vocês são f***, de verdade mesmo Tá famoso agora o Panterinha Tá famoso? Pra mim não mudou nada É a mesma coisa, cara Eu quero botar o shape, de verdade Botar o shape do tamanho do brazinho no menino É a camisa Essa camisa GG aí Dá a impressão que você é grande Mas é isso, cara Graças a Deus Estamos aí agora Agora nós estamos chegando Como é que eu posso dizer? No mundo De verdade, agora sim Nós estamos chegando no mundo Porque antes eu treinava Hoje agora eu sou atleta de fisicoturismo Isso aí, mano Parabéns, cara De verdade Fico muito feliz por você Você merece, Pantera Com certeza semana que vem A gente está aqui de novo Trocando ideias, o ano E vamos pra cima, mano Vamos pra cima, cara É isso aí Esse ano tem muita coisa pra acontecer ainda E eu estou desculpa A tudo Dá o meu máximo É muita coisa Acompanha Acompanha Porque esse aqui é só o começo É só o começo Só é três dias Ainda tem umas décadas aí Mas é isso, cara Obrigado pelo amor Você é foda Tamo junto, velho Se cuida aí, velho É, Marombada É isso aí Pantera no time Da IronBag Entrevista exclusiva Mas e aí O que você achou? Curtiu? Pantera No time da IronBag É jogada boa ou não é? Na minha opinião O cara vai ser um dos melhores Classic Fisics aí do Brasil Muito em breve Mas e na sua? Comenta aí que eu quero saber E se você aí Tá precisando Daquela paradinha De qualidade e confiança Vai na GFARMA Os maiores do Brasil Usam e aprovam O link tá na descrição Bom, galera E seguindo com o vídeo Por aqui Informação importantíssima Sobre o Arnold Classic Ohio Que acontece daqui Seis semanas Onde nós tivemos Mais um brasileiro Inserido na lista Da Classic Vamos dar uma olhada aqui E olha aí Quem nós temos aqui Galera No meio aqui da lista Temos aqui Júnior Javorski Que foi inserido aí Na lista de competidores Do Arnold Classic Agora de 2023 Mas e aí O que você achou? Curtiu a novidade? Javorski Que chega com esse frame Absurdo dele aí Pra fazer barulho E assustar no Arnold Mas e aí O que você achou? Curtiu a novidade? Comenta aí Que eu quero saber E se você aí Chegou até aqui Já me dá aquela moral E se inscreve aqui embaixo Porque aqui, meu mano Você fica por dentro De tudo que rola No mundo da maromba E um grande abraço Marombada Marombada Maromba Marombad tea Tchau, tchau.